Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a classificação das constituições. E agora nós vamos para um novo critério, estão todos aí no cadernão, 9, quanto a unidade documental. Quanto a unidade documental. Aqui, olha, aqui se pretende classificar a constituição no seguinte sentido. Essa classificação, essa constituição, as normas dela estão todas num único documento ou essas normas desta constituição estão espalhadas em vários documentos aí. Gente, nesse sentido, a nossa, a nossa, nesse sentido, as constituições, ou elas, 9.1, serão orgânicas, ok? Ou, então, as constituições serão inorgânicas. As constituições, quanto a unidade documental, elas serão orgânicas quando? Quando suas normas estiverem, estiverem escritas em apenas um documento. Ok? Então, temos aí as constituições orgânicas, que são aquelas cujas normas estão previstas em apenas um documento. Beleza. E na inorgânica, professor? Ah, gente, na inorgânica é diferente. Na inorgânica, as normas constitucionais daquele estado estarão escritas em diversos documentos. Pronto, copia aí, olha que legal. Então, na verdade, quanto à unidade documental, nós temos aí a possibilidade das constituições serem uma constituição, serem constituições orgânicas ou constituições inorgânicas, ok? Orgânica quando possui apenas um texto e inorgânica quando possui vários textos. Olha só, o exemplo da nossa constituição, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, é que, ó, ainda a nossa constituição é considerada uma constituição orgânica, ok? A nossa constituição é considerada uma constituição orgânica. Por quê? Porque as normas constitucionais estão em um único documento, beleza? Então, Constituição Brasileira de 1988. Agora, o exemplo da constituição inorgânica é a constituição inglesa, constituição inglesa, cujas normas estão previstas em vários textos esparços, em vários documentos, beleza? Só que tem um problema, vem cá. Vocês aprenderam comigo, vocês aprenderam comigo que, agora, nós temos aqui, no topo da constituição, a Constituição Federal, além da constituição, nós temos hoje um bloco de constitucionalidade no qual tem o decreto-lei 6949 de 2009, que resultou de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Esse decreto-lei, ele trata dos direitos da pessoa com deficiência. Então, se um tratado internacional, nós vimos isso, for aprovado pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais, ele será considerado emenda constitucional. Então, veja o que nós estamos vivendo neste momento. Existe uma classificação quanto à unidade documental, a nossa constituição é classificada como uma constituição orgânica, porque, em tese, as normas estão todas inscritas no único documento que a gente chama de constituição, não é isso? Tem lá os 250 artigos, o ADCT, vocês sabem. Porém, agora, olha só, agora, com o advento do parágrafo 3º do artigo 5º, um tratado internacional que versa sobre direitos humanos pode ser considerado norma constitucional. Embora existam normas constitucionais em tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, ainda a doutrina majoritária considera a nossa constituição ainda como uma constituição orgânica. Beleza? Então, para todos os efeitos, para efeitos de prova, nossa constituição, quanto à unidade documental, é uma constituição orgânica. Beleza? Então, agora, agora, vou apagar aqui, porque nós vamos para a classificação mais importante, mais cobrada em prova e é por isso que eu a deixei por último, ok? Então, anotem no cadernão de vocês. Agora, nós estamos no número 10. Número 10, classificação da constituição, quanto à alterabilidade, estabilidade ou mutabilidade, são tudo sinônimos, né, gente? Todas as palavras sinônimas. Mutabilidade, ok? Vamos lá? Esse critério diz respeito à alteração do texto constitucional. Beleza. E aí, gente, então quer dizer que a nossa constituição, ela pode ser alterada? A nossa pode. Mas e as constituições que tem por aí? Elas são classificadas de acordo com o seu grau de alterabilidade, as normas previstas em relação à mutabilidade, à estabilidade daquela constituição. E nesse sentido, nós vamos começar ali, ó, pelo método mais fácil e tudo. Então, do método mais fácil para o método mais difícil de alteração, nós vamos começar aí com a classificação número 1, quanto à alterabilidade. Então, ó, 10.1, 10.1. A constituição quanto à alterabilidade pode ser considerada, ó, facinho, hein? flexível. Uma constituição flexível. A constituição flexível, gente, quando a gente fala, né, poxa, determinada pessoa é bem flexível, é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que é tranquila, que muda, às vezes, um pensamento. Então, às vezes, quando a gente tem ali, ó, um problema, uma situação específica para resolver, que precisa mudar o pensamento de alguém, e aí, de repente, alguém fala para a gente, assim, ó, aquela pessoa que você precisa mudar o pensamento dela em relação a determinado ponto, fica tranquilo, ela é uma pessoa flexível, uma pessoa fácil de lidar, ok? Então, aqui, a conotação que eu estou trazendo para vocês, traz a mesma situação, mesma conotação. Então, veja, quanto à alterabilidade, as constituições podem ser consideradas como constituições flexíveis. E as constituições flexíveis, vamos anotar aqui, são aquelas, são aquelas em que o processo, o processo, o processo de alterabilidade, o processo de alteração, o processo de alteração, é o mesmo das leis, ordinárias. Então, perceba bem, imaginem só, nós temos aqui uma constituição flexível, certo? Então, olha só, constituição. A constituição, para ser alterada, e aqui nós temos, ó, normas supra-legal e normas infra-constitucionais, beleza? Bom, o processo de alteração das normas da constituição é o mesmo das normas infra-constitucionais, possuem o mesmo procedimento de alterabilidade, de mutabilidade. Portanto, essas constituições que podem ser alteradas pelo mesmo procedimento de uma norma infra-constitucional, de uma lei ordinária, são consideradas constituições o quê? Flexíveis, ok? Um exemplo de constituição flexível é a constituição da Inglaterra, ok? Beleza. Então, começamos com a constituição mais fácil de ser alterada, né, gente? Então, agora, nós vamos dificultar um pouquinho. Depois da flexível, depois da flexível, 10.2, nós temos as constituições semiflexíveis, ou semirrígidas, semiflexíveis, ou semirrígidas. Nessas constituições, o que que acontece, hein? Nessas constituições, acontece o seguinte. Vamos anotar aqui. O poder constituinte originário, o poder constituinte originário, estabeleceu que parte da constituição, parte das normas, vou colocar melhor dizendo, parte das normas, são alteradas, por um procedimento comum, e outra parte, por um procedimento solene. Então, podem copiar aí, nas constituições semiflexíveis, ou semirrígidas, o poder constituinte estabeleceu que parte das normas constitucionais seriam alteradas, por um processo solene, e outras não. Então, exemplo de constituição assim, a nossa constituição de 1824. Gente, como é que seria isso? Veja. Na semirrígida e na semiflexível, nós temos aqui, o ADCT, e nós temos aqui, do artigo 1º ao 4º, e o restante, até os 250. Na semiflexível, ou semirrígida, o constituinte originário, o poder constituinte originário, diz o seguinte, olha, do artigo 100 em diante, o procedimento é mais difícil para alterar a constituição. Ou seja, parte da constituição é alterada por um procedimento comum, das leis infraconstitucionais. E o poder constituinte originário, elege uma outra parte, que só pode ser alterada por um procedimento solene, um procedimento dificultoso. Nesse caso, teríamos aí uma constituição semiflexível, ou uma constituição também semirrígida. Ok? Beleza. Ótimo. Agora, vamos continuar. Veja, começamos com a forma mais fácil, que é a flexível, cujas normas são alteradas por um procedimento comum, o mesmo procedimento das leis infraconstitucionais. A semiflexível, ou semirrígida, o PCO, poder constituinte originário, elegeu parte dos artigos, parte das leis infraconstitucionais, para serem o que? Modificadas por um procedimento comum, e outra parte por um procedimento solene. Então, agora, nós vamos para o 10.3. 10.3. Constituições rígidas. Constituições rígidas. São aquelas que só podem ser alteradas por um procedimento, por um procedimento mais dificultoso. Ou seja, um procedimento solene. Aqui, olha, não tem facilidade, não. Quer alterar a constituição? Aqui o seguinte, para alterar a constituição, tem que seguir um procedimento mais solene. Bem, para alterar aqui esta constituição, qualquer norma que seja, tem que seguir esse procedimento. E esse procedimento, ele é bem difícil. Ele é um procedimento mais dificultoso do que o procedimento das leis infraconstitucionais. E olha só que interessante. A nossa constituição, lá no artigo 60, fala desse procedimento e diz o seguinte. Vejam só. Vejam só. Para que a nossa constituição, a constituição de 1988, que é o nosso exemplo aqui, vou colocar aqui de uma vez, seja alterada, ela vai ser alterada através de uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional, ela tem que seguir o seguinte, ó. Ela tem que passar primeiro turno, segundo turno. Ela tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em dois turnos. E em cada um dos turnos, ela tem que obter o voto de três quintos dos membros. A maioria de três quintos dos membros. Ok? Então, veja. Temos uma PEC. Vamos alterar a constituição. Então, precisamos de uma PEC. Essa PEC, em regra, inicia-se na Câmara dos Deputados. Portanto, seria aqui a Câmara dos Deputados, no nosso caso, hipotético, a casa iniciadora, mas pode ser que o Senado Federal seja a casa iniciadora. Se o Senado Federal for casa iniciadora, obviamente, que a Câmara dos Deputados será a casa revisora. Mas, em regra, a PEC inicia-se na Casa do Povo ou Câmara dos Deputados. E aí, ela vem para o primeiro turno, obtém ali a maioria de três quintos. Beleza. Bacana. Dez dias depois, vem para o segundo turno e obtém lá mais três quintos. Aí, ela vai para onde? Ela vem aqui para o Senado Federal. Obteve no primeiro turno três quintos, depois obteve no segundo turno três quintos de novo. E aí, nós temos a aprovação da emenda constitucional. Então, veja aqui o procedimento, a reunião bicameral, dois turnos, três quintos dos votos. Ou seja, é um procedimento solene, é um procedimento difícil, é um procedimento solene, é um procedimento difícil. Portanto, a nossa Constituição é uma Constituição rígida. E essa corrente é a corrente majoritária, é a corrente do José Afonso da Silva e, obviamente, a corrente do STF, que se manifestou, dizendo que a nossa Constituição quanto à alterabilidade classifica-se como sendo uma Constituição rígida. Beleza. Maravilha. Tem mais, professor? Tem mais. Então, deixa eles copiarem aqui, enquanto eu apago o quadro. Então, tá, gente. Vamos lá. Vamos continuar. 10.4 10.4 Vamos, agora, para outra Constituição, cujo procedimento de alteração das suas normas é ainda mais difícil. Ok? Então, Constituição super... Super rígida. Super rígidas. Na Constituição super rígida, o que é que acontece? Vamos lá. Além do procedimento. Além do procedimento. Mais solene para alterar as suas normas, Há normas que não podem sofrer alteração que implique na diminuição do direito. Entre parênteses, são as nossas cláusulas pétreas. Cláusulas de pedra que não podem ser alteradas. Mas nós sabemos, nós sabemos que as cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas, mas essa alteração nunca pode ser tendente a abolí-las. Ok? Sempre no intuito de expandir, de aumentar aquele direito. É por essa razão, por existir a classificação da super rígida, é que, pela corrente minoritária, ou seja, a doutrina minoritária, classifica a nossa Constituição como uma Constituição super rígida. Dentre esses, Alexandre de Moraes. Ok? Que classifica a nossa Constituição quanto à estabilidade como sendo uma Constituição super rígida. Beleza? Bom, mas a corrente majoritária, não se esqueçam, a corrente majoritária considera, olha aqui, a nossa Constituição como Constituição o quê? Rígida. Não só a corrente majoritária, como a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal. Então, para efeito de prova, a nossa Constituição quanto à alterabilidade se classifica como Constituição rígida. Ok? Então, vamos continuar ainda na classificação. Quanto à alterabilidade, 10.5, Constituição imutável. Imutável. E olha só que interessante. Na Constituição imutável, nós vamos ter aqui, ó, duas possibilidades. Relativamente. Relativamente. Imutável. E a absolutamente. Absolutamente. Imutável. Vamos lá. Absolutamente imutável. Não admite. Não admite qualquer alteração. Não admite qualquer alteração pelo poder constituinte derivado. Somente o poder constituinte originário pode alterar. E quando fizer isso, ele vai revogar e inaugurar uma nova ordem constitucional. Portanto, essa Constituição, ou seja, Constituição absolutamente imutável, não admite alteração em qualquer hipótese. Diferente da relativamente imutável. A relativamente imutável. Olha só que interessante. Ela somente admitirá alteração após um determinado prazo. Após um determinado tempo. Ok? Vamos colocar tempo melhor. Após um determinado tempo. A Constituição nasce imutável. Olha. Dentro do período de quatro anos, esta Constituição não pode sofrer qualquer alteração. Não existe a alteração para essa Constituição nos próximos quatro anos. Depois de quatro anos, aí sim. Aí pode haver alteração. O exemplo é a nossa Constituição de 1824. A Constituição de 1824 não admite alteração. Só depois de um período de quatro anos, depois que foi este caso aqui. Tá certo? Então, gente. Essa é a classificação quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade, quanto à multabilidade. Ok? Aguardo vocês no próximo encontro. Um grande abraço para vocês. Até mais. Um grande abraço para vocês.